Agora são 7h48, vamos falar de uma ação muito bacana porque o Cicobi Credicopa avança nas obras de revitalização da Praça dos Boiadeiros. Teve início no fim do mês de março as obras de revitalização da Praça dos Boiadeiros que foi adotada pelo Cicobi Credicopa dentro do programa Viva Patos. O local já foi cercado e toda a antiga estrutura foi quebrada. O objetivo é deixar a praça com aspecto ainda mais verde e mais propício a receber as pessoas. De acordo com a diretoria do Cicobi Credicopa, o local receberá uma nova iluminação, novo piso e uma nova estrutura. Tudo isso para deixá-la ainda mais bonita e agradável para patenses e visitantes. Segundo os responsáveis, a expectativa é que a obra fique pronta já nas próximas semanas. Segundo Ronaldo Siqueira, presidente do Cicobi Credicopa, nenhuma árvore será arrancada e o verde do ambiente será ainda mais evidenciado. O programa Viva Patos tornou-se tendência entre as grandes empresas de Patos de Minas. Vários espaços já foram adotados na cidade, como a Orla da Lagoa Grande, o Parque do Mocambo e a Praça Antônio Dias Maciel.